Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Me deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa eu não consigo Te esquecer Amor Será que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Será que vai ser sempre assim com você 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 já tinha me avisado Que tem um compromisso Que tem um compromisso Que tem um compromisso Pelo menos deixa eu te querer Deixa eu te querer Amor Não me diz Não me diz Que essa nova paixão Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Eu já fiz Acredito Sem porquê Tempo E aí E aí E aí Obrigado.